Bom, e daí, vamos então a nossa aula aqui, a nossa aula dos bastidores do estoque perfeito lucrativo. E o tema de hoje, ele é um tema um pouco leve, vamos dizer assim, né? Já falei pra vocês que aqui nesses bastidores estão vindo tanto assuntos que são desafios, são obstáculos, são dificuldades que vocês têm, como também oportunidades que talvez vocês não estão otimizando, utilizando pra o maior potencial que vocês podem ter aí. E o tema de hoje, que é o encanto do VM mesmo sem loja física, ele é uma dessas oportunidades, tá? Bom, teve uma outra aula aqui dos bastidores do estoque perfeito lucrativo que eu falei de VM rapidamente e muita gente perguntou nos comentários ali o que era VM, tá? Então, vou começar falando mais com a definição do VM e daí vamos entrar de porquê até sem loja física, né? Porque a gente tá nesse momento que nem toda loja física tá podendo abrir ou ter todo o seu potencial explorado, né? Com a pandemia. E como que a gente pode transferir esses elementos aí, mesmo se você está sem loja física ou nem tem loja física, enfim, que a gente usa os mesmos princípios, tá? Bom, VM é uma sigla em inglês que é usada no Brasil também, que é para duas palavras em inglês, que são visual merchandising, tá? Visual merchandising. Então, as mercadorias, merchandising, na verdade, é quando você tá mostrando mercadorias, tá, enfim, montando o sortimento, etc. Tudo isso pode ser definido como merchandising no varejo de moda, né? A gente tem cargos que são merchandisers, por exemplo, que são pessoas que pensam no sortimento dos produtos como um todo e distribuem para as lojas, tá? Então, a gente pode pensar nessa distribuição de mercadorias, assim, se a gente fosse fazer uma definição de merchandising, tá? Distribuição e displays e como vai ser apresentado essas mercadorias, esses produtos, tá? E visual merchandising é o que tem de visual nessa distribuição de mercadorias. Então, são as qualidades visuais dessas mercadorias e como elas estão. Vou usar um termo aqui, a primeira vez que eu ouvi aqui no Brasil, morri de rir, eu falei, gente, eu não acredito que a gente fala isso e agora eu falo também que é o displayar, né? Que é a palavra em inglês que aí usa o, flexiona o verbo, né, no português. Então, displayar, né, fazer display, mostrar essas peças, é, outro, outro termo nessa linha aí é o taguear, né, que é o botar tag, né, botar etiqueta nas peças, mas enfim. Então, o vídeo merchandising é como que a gente apresenta as mercadorias para o público, tá? Quem já viu o meu vídeo sobre carreiras na moda, que tá no YouTube, ele é um dos vídeos mais vistos no meu canal do YouTube. Ele é bem antigo, ele é bem informal, assim, também, eu fiz meio despretensiosamente. Ele é um vídeo que tem muitas visualizações, muitos comentários e que eu falo de várias profissões que acontecem na moda, né, porque tradicionalmente as pessoas pensam que é só estilista, né, e não, né, tem, assim, uma série de profissionais ao redor aí da indústria da moda. Então, mesmo se você tem uma formação que não é estilista, que é engenheiro, que é, talvez, só a linha médica não tanto, mas até na linha médica, né, na tecnologia têxtil é utilizado também, enfim. Mas arquitetos, é o tema que a gente vai falar aqui hoje, tá? Uma série de outras formações técnicas, vamos dizer assim, que não são estilistas, são aproveitadas muito bem em uma série de funções necessárias para que a indústria da moda exista, desde a concepção lá da plantação do algodão, por exemplo, que a gente poderia ter um agrônomo na plantação de algodão, tá? Enfim, né, na viscose e tudo mais. Os engenheiros têxteis que vão fazer essa fibra, esse fio, etc. Os engenheiros de produção que vão pensar nas máquinas que vão ser usadas ali na tecelagem e tudo mais. A gente entra com a equipe de costura, de modelagem, técnica e por aí vai. Tingimento também, engenharia têxtil, engenheiros químicos que trabalham no tingimento também. Podem se especializar só em tingimentos têxteis ou de outras matérias-primas usadas na moda, em acessórios, em acetato, de óculos e etc. E aí, finalmente, a logística. Então, quem é especializado em logística, comércio exterior, enfim, uma série de coisas. Isso só até a produção e depois vem toda a equipe comercial, a equipe de varejo em si, de venda, né, venda no atacado e tal, parará. E o marketing como um todo, a comunicação, o jornalismo que vai produzir conteúdo, revistas, eventos, RP, né, relações públicas, é infinito realmente. Então, todas essas profissões podem trabalhar com moda sim, tá? Ou nessas funções bem específicas em empresas que precisam desses profissionais, ou se você quer ter o seu próprio negócio, você pode se fortalecer daquela que é a sua habilidade principal ali, certo? Como de exemplo aí nas últimas aulas, falei bastante de alunas que fizeram aulas, lives aqui comigo, uma delas que é médica, quando eu falei, ah, da área médica talvez nem tanto, mas ela criou uma marca, que a gente teve uma outra aula aqui dos bastidores do estoque perfeito lucrativo, de quem não é da área, né, não sou formada em moda, não sou da área e tal, só posso ter um negócio de moda de sucesso. Daí se tem uma série de exemplos aí de profissionais que são. Bom, e ela é médica e ela criou uma marca pensando em pessoas que têm necessidades especiais, de cura de mobilidade, deficiências físicas, etc, que ela atendia muito como médica. Desculpa, gente. E percebi que eles tinham dificuldades aí de comprar roupas, tá? Mas por que eu estou falando dessas profissões e dessas carreiras e tal? Porque a gente vai chegar justamente numa área que é o Vision Merchandising, que é uma especialidade de arquitetura, tá? De design de interiores, mas ela é uma técnica específica para o varejo. Então a gente tem arquitetos que são especializados em Vision Merchandising, tá? Existem cursos focados só em Vision Merchandising, por exemplo, e várias pessoas podem fazer. Aliás, tem muitas redes de loja, muitas redes varejistas que formam as equipes de vendas, os vendedores, os gerentes, etc, para começarem a implementar o que precisa ser feito na decoração da loja, na organização da loja como um todo, e vão oferecendo a capacitação realmente no VM. Então tem muitos profissionais que trabalham em loja, que são vendedores, que começam com essa função e podem evoluir no seu trabalho para entrar numa equipe de VM, por exemplo. Eu já trabalhei em varejistas onde vários assistentes ou até gerentes ali de VM começaram justamente trabalhando na loja, né? Mas tradicionalmente é uma técnica que vem da arquitetura, tá? E do design de interiores. Muito bem. Bom, outros aspectos que estão atrelados ao VM é o neuromarketing também, tá? Que também é uma ramificação aí do marketing, né? E ele é neuromarketing porque ele estuda as nossas reações emocionais quando a gente vê coisas que a gente deseja comprar. Então o que o neuromarketing tem desenvolvido muito nessa frente e que está muito atrelado ao VM, né? Então os neurocientistas, né? Eles vão estudar lá no nosso cérebro as partes que são ativadas quando a gente é apresentado com certas coisas, certas imagens, etc. E o marketing quer ativar as partes do cérebro que fazem a pessoa desejar, se sentir feliz quando vê aquele produto, pensar como que a vida dela vai ser quando ela estiver com aquele produto em casa ou usando, etc. Certas emoções positivas, né? Que fazem com que a pessoa deseje ter aquele produto e por isso comprar, né? Ou que ela veja mais valor, né? A gente compra. Já tem vídeo no meu canal do YouTube também que vocês podem dar uma olhadinha lá. A gente compra por dois motivos, né? Pela razão e a emoção. No fim das contas vai pela emoção. A gente usa a razão só pra justificar ali uma parte do nosso cérebro que fica no meio ali querendo evitar, né? Que você gaste o seu dinheiro, enfim. Mas eu já falei várias vezes, não é segredo pra nenhum de nós aqui. A gente não vende roupa porque as pessoas precisam. Ninguém aqui precisa de roupa, tá? Se a gente vender esse roupa porque a gente precisa, a gente estaria com muito mais problema. A gente compra roupa porque a gente gosta. É um lazeira. Faz parte da nossa autoestima, da nossa comunicação. Ela faz parte do... de todo o nosso entorno social que faz com que a gente queira ter roupas diferentes, toques diferentes, etc. Senão todo mundo usava uniforme cinza. Todo mundo. Criança, adulto. Todo mundo usava a mesma roupa padronizada. A gente ia ser igual ao robozinho. E acho que ninguém que tá aqui assistindo, nem ninguém que tá aí fora, não assistindo a gente que não trabalha com moda, gostaria de aceitar um mundo onde todo mundo usa uniformezinho cinza, não é verdade? Mesmo lá o marido que fala eu não ligo nada pra roupa. Então tá bom. Tá aqui o uniforme cinza que você vai usar pro resto da sua vida. Não pode usar a camisa de time, não pode usar... Não vai querer, tá? Então assim, não é porque é uma camisa de time que não teve uma decisão emocional por trás daquilo. Então o neuromarketing, os neurocientistas exploram o que acontece ali no nosso cérebro e o marketing se utiliza dessas pesquisas neurológicas pra transformar então as nossas experiências ali sensoriais e tudo mais no momento da compra pra ativar essas emoções. Certo? E o neuromarketing traz muitas informações para o visual merchandising. Coisas do tipo, se eu tenho um produto mais na linha do meu olho, aquilo vai estar mais imediato. se eu estou vendendo um produto mais barato, eu tenho que pelo menos dificultar um pouco o acesso a esse produto, ele vai estar lá mais em cima e tal, porque muitas vezes a pessoa prefere pagar um pouquinho mais só porque ela não tem que fazer o esforço de pegar lá em cima. Quando a gente fala de supermercado, isso é muito usado, tá? Enfim, eu não sou uma especialista em neuromarketing, né? Eu trabalho com vários profissionais que têm essas qualidades e é muito interessante. E tudo isso é aplicado essencialmente em várias técnicas de VM que acabam sendo mais ou menos padronizadas. A gente já tem vários formatos de VM que funcionam no geral, né? Que já foram comprovados aí em vários tipos de loja, tipos de produto como um todo. E em se falando, em produtos de moda, em lojas de moda, a gente tem alguns formatinhos aí que funcionam muito bem. Então, até no curso Moda de Sucesso Pro completo, a gente tem uma aula bônus com uma arquiteta especializada em vídeo merchandising que mora na França, é uma brasileira muito fera, que é uma sumidade aí no assunto. E temos algumas aulas também desse layout mais padrão, enfim, que vai citar aonde que você deve considerar posicionar determinados produtos para ir ativando aquela jornada emocional do seu cliente para que ele vá se envolvendo com aquele ambiente, com aqueles produtos da forma que eles estão ali, tá? Por que que isso é importante, tá? E agora vamos falar quando isso não acontece, tá? O que a gente está buscando com o VM é, primeiro, o conforto do nosso cliente, conforto não se a cadeira é fofinha e o chão é quentinho, o conforto visual e a sensação que ele vai estar lá quando ele está na sua loja, tá? Isso vem desde lá dos anos 80, quando falavam, ah, o McDonald's é amarelo e vermelho porque ele ativa, são cores que ativam o apetite e também fazem você querer comer rápido, né? Para você sair logo, para não ficar lá empatando mesa, né? Esse tipo de coisa. E aí você tem outros tipos de restaurantes que já não usam o amarelo e vermelho e tal, que eles querem que a pessoa fique lá bastante tempo, bebendo lá bastante tempo, enfim. Então isso já não é tão recente assim, ele está sempre sendo atualizado, né? Mas o que a gente quer é que o nosso cliente se sinta confortável para ficar mais tempo na nossa loja. Porque o que a gente quer com isso? Atender melhor ele e ter mais chances de mostrar mais produtos que ele venha a gostar e ele se sentindo confortável, gostando da sua loja, a chance dele voltar lá porque é agradável é maior, tá? Qual que é o inverso disso, tá? E aí vamos nos convidar a críticas olhando de fora nosso próprio negócio, tá? Quando a gente tem um ambiente de loja que ele tem muita coisa, tá? Isso é bem comum, tá? Então eu falo bastante que hashtag sem estoque não tem venda, mas é estoque bom, tá? E bem planejado, que é o que a gente quer. Não uma montanha de estoque que fica aquela bagunça, um monte de coisa, você fica tudo entupido um em cima do outro, que você vai tirar, tá até apertado e que não faz sentido nenhum, que fica aquela confusão, tá? A gente tem desde lojas mais populares na rua, onde você vê até sutiã e calcinha pendurado, né, em cabide, com placas de vários tipos diferentes, placa feita à mão, com canetinha, tipo essa daqui, outras feitas em computador, com fonte, tudo feia, aí uma tá escrita em vermelho, daí outro cara pegou lá e pôs em azul, e aí tem cabide pendurado, daí do lado da calcinha sutiã tem um macacão de bebê e assim vai ficar aquela confusão, o nosso cérebro não dá conta de muita informação, assim, e quando as coisas começam a não fazer sentido, se sente altamente desconfortável, tá? Vocês já perceberam que esse tipo de ambiente comercial, ele tende a vender produto com um valor mais baixo? Tá? Então isso não é coincidência, a gente vai pensar sempre que quanto mais investimento nessa ambientação a gente coloca, né, no nosso processo de venda, no nosso espaço de vendas, mais a gente tem a possibilidade tanto de vender produtos mais caros ou cobrar mais caro por produtos que na verdade nem são tão caros assim, tá? Essa é um grande pulo do gato aí para o estoque perfeito e lucrativo que você pode ter, tá? Então quando há uma confusão generalizada e principalmente nas compras e no planejamento desses estoques, que é por isso que levou a ter aquela confusão lá de calcinha e sutiã do meio com o body infantil do lado, com plaquinha escrito com pincel atômico e toda aquela confusão, não houve um planejamento estratégico, tá? Foi feito um monte de compra aleatória e isso vai desagregando valor a esses produtos, tá? Então fica aquela ah, só o preço baixo vende, tá? A gente já pode ter um olhar crítico com relação a isso. Aqui eu dei um exemplo bem extremo. Mas a gente tem algumas lojas que não são assim, né? É meio... Desculpa, gente. Tô com a voz já acabada aqui hoje. Que não são exemplos extremos assim, mas que ainda assim tem muito produto. E outra coisa que acaba acontecendo, o atendimento é muito mais complicado. Porque o cliente não consegue entender sozinho o que você tem, o que exatamente você oferece, se é conjunto lá de calcinha e sutiã ou bebê ou toalha de mesa, né? Tem um monte de coisa. Então o cliente fica mais confuso, ele também precisa de mais atenção. Vai tender a ficar mais frustrado, o atendimento vai ser mais complicado e, portanto, a conversão mais difícil. E aí, quanto mais difícil a conversão, quanto mais complicado, quanto mais errado o estoque, menos você consegue cobrar. E é por isso que os produtos vão ficando cada vez mais baratos nesse sentido, tá? Então quando a gente fala de VM como um todo, você vai fazer uma disposição de produtos de forma que faça sentido para o cérebro dos seus clientes que vão começando a entender. E quanto mais refinado aquilo vai ficando, você vai contando uma história, tá? Dentro da loja, que vai levando ele a se encantar cada vez mais, tá? E isso é uma verdade que até produtos, como eu disse, que às vezes são bem baratos. E a gente tem vários exemplos. De lojas que são super bacanas, super bem organizadas e que conseguem contar essa história muito bem e que a gente que é do ramo, às vezes vê produtos que a gente sabe onde foi comprado e que é bem baratinho e que ela está com um markup aí bem maior até do que o mínimo que eu recomendo aqui, ensino para vocês nos meus vídeos aqui e nas minhas ferramentas aí de cálculo de markup, tá? Isso porque também ela fez um investimento melhor e maior nessa ambientação, tá? Então tá claro, ficou claro o que é o VM, tá? Então o VM vai desde o mobiliário da loja aí que entra a equipe de arquitetura para montar como é que esse mobiliário vai ser porque você vai ter que pensar nos móveis que você vai ter na sua loja de acordo com o tipo de produto que eu tenho. Então no exemplo lá que eu dei do body de bebê, lá pendurado do lado de uma calcinha sutiã, quer dizer, eu vou ter lingerie? Sim ou não? Então se eu vou ter, eu vou ter um produto aleatório ou vou ter uma família, eu vou ter um conjunto de soluções, de repente eu tenho cinta modeladora, eu tenho duas modelagens de calcinha, dois tipos de sutiã e tal, então será que vale a pena eu ter um espaço dedicado para lingerie, para moda íntima, tá? E aí eu vou ter bebê também nessa loja? E se tiver, faz sentido ficar bem do lado de calcinha sutiã? Será que eu não posso colocar em outro espaço e tal? E como que eu posso displayar essa moda infantil? Como que eu posso mostrar essa moda infantil? Vai ser dobrado? Vai ser pendurado? Vai estar em cabide? Vai estar em gavetas? Vai ser, enfim, a vendedora que vai mostrar? Vai estar em armário fechado? Como que vai ser? Então o arquiteto que é especializado em VM, ele também pensa nos móveis que essa loja precisa ter. E para ele pensar nos móveis que ela precisa ter, você, como dono da loja ou dono da marca, vai ter que ter o seu estoque bem organizado e planejado, certo? Porque aí você vai falar, olha, eu tenho isso aqui de estoque, tá? Tenho isso aqui, eu tenho essas categorias de produtos, já falei várias vezes para vocês aqui nos bastidores do estoque perfeito lucrativo. Tenho essas categorias de produto, essa categoria pequena, eu só tenho uns cinco modelos, essa categoria grande, precisa de bastante. Digamos que você tem jeans e é uma categoria importante para você. Você vai ter que brifar esse arquiteto ou esse especialista de VM para fazer um móvel especial para jeans. Como é que você quer mostrar o seu jeans? Você quer aquelas perninhas para cima, então vai ter que ter uma prateleira para colocar as perninhas para cima que você vai vestir o jeans. Ou não, vou fazer aquele esquema que é todo industrial com ganchos de serralheria. Tá, o arquiteto vai ter que pensar nesse móvel, nesses ganchos e ter uma ideia do cumprimento dessa calça jeans. Tá, ou não, eu quero ter mais flexibilidade. Hoje eu tenho jeans, amanhã não quero ter. Então eu quero ter um móvel lá que só pensa em calça. Como que vai ser? Então vejam como está muito atrelado. Tá, o especialista em VM, ele não consegue fazer um trabalho bem competente se não tiver um alinhamento muito forte com as equipes de produto e quem está especializado ali e responsável pelos produtos que vão entrar na sua loja. Tá, então essas competências vão estar sempre juntas e tem mais também que entra nesse nesse esquema que é o que vai levar a gente a como que a gente leva isso sem a loja física. Um outro momento onde o VM é muito importante é na decoração. Então a gente tem o mobiliário que seria mobiliar realmente né, a loja com o mobiliário mais fixo e aí tem a vestimenta que a gente faz pra decorar a loja naquele momento. Tá, dando exemplos bem básicos e bobinhos assim, ah, na primavera vão encher de flores e vai ser tudo coloridinho cheio de florzinha e daí no outono vou pôr um monte de folhinha e coisas do tipo. Tá, outra coisa que vai entrar nisso é a comunicação visual também. Tá, o que é comunicação visual? O que eu falei pra vocês lá da plaquinha escrita com o pincel atômico né, e aleatório. Então deve ter uma unidade nessa comunicação pra que você, se você precisa escrever três camisetas por cem reais, sei lá, alguma coisa que você alinhe isso, tá, com as outras comunicações que estão lá, tá, seja nas suas fotos, na fonte que você usa, nas cores que você usa, se vai ter a sua logo ou não, isso deixa mais profissional o seu negócio e além de deixar mais profissional, auxilia o cérebro do seu cliente a entender o que tá acontecendo aqui e qual é o tipo de produto, o que eu tenho que prestar atenção quando eu tô aqui, tá, as pessoas querem ser lideradas, serem ajudadas, serem esclarecidas, tá, então não faz com que o seu cliente tenha que entender que atrás daquele balcão você tem alguma coisa, tem que tá tudo muito fácil, aonde que é o provador, aonde que eu pago, tá, aonde que eu tenho jeans, aonde que eu tenho roupa de bebê, tá, não deixe o seu cliente naquela confusão, então essa comunicação e a vestimenta ali, toda a ambientação da loja, ela precisa conversar também, tá, e isso tende a ser mais flexível, então essa semana eu vou focar em elementos vermelhos e tal, e a minha comunicação vai ser muito voltada a artigos de São João, por exemplo, tá, então eu vou trazer mais pra frente o meu estoque, aí eu tenho que saber qual que é o estoque que eu tenho pra frente da loja lá que tem a ver com São João, coisa xadrez, etc, etc, e aí eu vou fazer uma comunicaçãozinha ali também pra apoiar isso, ah, é São João, leve uma camisa pro seu namorado e por aí vai, tá, então qual que vai ser esse estoque, qual vai ser o seu produto que você vai focar e qual que vai ser a comunicação visual, tá, outras coisas também entram como música e aí que entra o neuromarketing também que vai ativar todos os sentidos do seu cliente, aromas também que você pode até na loja, enfim, uma série de coisas e tudo isso deve casar com o que você tá apresentando ali, tá, então essas técnicas funcionam muito bem em um ambiente físico, tá, então um exemplo, ah, uma linha de moda praia ou é verão e você tá investindo numa coleção pras pessoas levarem de férias, numa coleção resort e tal, 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 tem quem use aroma de praia, cheiro de, de protetor solar e tal, o que que a gente quer com isso? A gente quer que as pessoas entrem na sua loja e elas se sintam como elas se sentem quando vai pra praia, né, agora, se você estiver aqui em Curitiba, aqui, eu tô agora, tá chovendo, tá cinza, aliás, já tá de noite, tá friozinho e tal, e daí, se você sente aquele cheiro de protetor solar, né, o cheiro de praia, de mar e tal, você já pensa, ah, que gostoso, né, se a gente estivesse naquela praia, aquele sol quentinho, gostoso e tal, já te remete a isso, né, e aí, quando você tem esse desejo, você já pensa o quê? Ah, vou comprar um biquíni, já vou conversar essa viagem, né, já vou começar essa jornada e tal, né, quem que acha estranho comprar biquíni quando tá frio, não é, ou comprar, sei lá, sopa quando tá muito calor, né, então a gente tem essa, a gente quer fazer essa conexão, o nosso cérebro é programado pra completar as coisas, né, então a gente quer, tudo que tá incompleto, a gente busca completar aquilo, então se eu tô, é, sentindo o cheiro de mar, eu tô vendo um pôster com uma praia lá e tal, eu quero completar com o biquíni que eu vou usar, tá, então isso faz tudo parte do nosso neuromarketing, tá, e que pode e deve ser utilizado na loja física também, tá, tanto isso funciona, que a Georgia, que é a minha colega especialista em EVM, ai gente, desculpa, que ela mora na França e trabalha lá, é, ela conta que inclusive é proibido na França usar aromas que levem a compra, tá, então assim, que esse artifício é proibido por lei, então por exemplo, ah, você usar cheiro de pão, por exemplo, pra vender mais pão, né, que dá aquele cheirinho de pão fresco e tal, isso é ilegal lá na França, então várias dessas, dessas coisas a gente pode usar aqui no Brasil ainda, né, e bom, por aí vai, então você tem isso na loja física, só que agora, se você tem a loja física e se interessou por isso, fala, ah, que legal, vou começar a aplicar mais essas técnicas, tem bastante coisa aí pra vocês verem na internet sobre visual merchandising, que é muito legal, mas não é tudo, como a gente falou, o visual merchandising, ele é o ponto de venda, tá, então não se esqueçam que eu sempre falo, quando chegou no ponto de venda, chegou na equipe de vendas, nas técnicas de marketing pra atrair clientes ou na loja física, você já é o topinho do iceberg, você precisa de todo o resto embaixo, que é o quê? Quem responde aí? É o nosso estoque, né gente, se você não tem um estoque bom, você não vai conseguir fazer essas vendas muito bem, ó quem veio aqui pra dar oi, tequila que vai derrubar a live, vai derrubar aqui, dê oi pra todo mundo, pronto, agora, vai lá, ela adora vir, ela derruba o tripé todo, né gente, bom, então daí partindo do princípio que você tem o seu estoque, que é bem bacana, e você tem uma loja legal, mas agora você não vai fazer uma decoração nova, você não vai reformar essa loja, né, e tudo mais, e agora a gente tem que vender online, o que que a gente consegue levar dessa experiência do VM para o online, tá, isso que é o ponto principal que a gente tem que entender, que tudo dá pra gente usar os mesmos conceitos, né, talvez o aroma, né, o olfato a gente não consegue levar, e a parte mais sensorial, né, ser mais quentinho, existem lingerie, por exemplo, que é uma área que eu trabalhei muito, lojas de lingerie na França, enfim, na Inglaterra também, que são maravilhosas, né, que são quentinhas, quem que vai querer provar uma calcinha sutil, tirar toda a roupa lá, esse negócio gelado, né, ainda mais lá na Europa, o aroma, né, um aroma mais elegante, mais sensual e tal, todo aquele chão acarpetado e tal, você te remete a um ambiente que, nossa, que gostoso ficar aqui, né, de camisola, ou de calcinha sutiã e tal, que é muito diferente de um chão gelado, por exemplo, janelas abertas, que não tem privacidade, estão tudo com muita privacidade, então, tudo isso vai, é, influenciar pra que a pessoa experimente, né, o produto e tudo mais. Gostaram da tequila? Hashtag tequila good vibes, dando tchauzinho, ela até nos vídeos gravados também, ela vive entrando aí, né, bom, como que a gente leva isso, então, para o online? Mesma coisa que a gente estava falando lá, então, essa unidade da sua comunicação, ela tem que estar presente nos posts que você faz, nos stories que você vai gravar, nos próprios vídeos, nas mensagens do Instagram que você vai utilizar, tá, então, tudo é a mesma comunicação, a gente só não vai ter outros sentidos, como o tato, o olfato e etc, tá, mas o visual a gente deve sim usar, então, quando a gente pensa num feed de Instagram, eu já dei outras aulas aqui, até com a agência Mito e tal, explicando, né, essa questão que vira um tabu, então, ah, que o seu feed tem que ser perfeito, tudo tem que estar bem casadinho, né, um encaixado com o outro e tal, e que a gente já explicou que não necessariamente, tá, porque o seu cliente, ele está vendo o post, ele não necessariamente está entrando no seu feed, vendo tudo lá perfeitinho, do jeito que a gente concebe e acha que eles estão, tá, mas o que eu quero passar para o meu cliente hoje, e como que eu posso comunicar isso da forma mais clara, mais limpa, e mais alinhada com os valores da minha marca, através de imagens, tá, então, vamos de novo pensar lá, no momento de São João, por exemplo, que eu estou vivendo lá, vai ser a mesma questão, se é na minha loja, eu tinha trazido todo o meu estoque, que é principalmente de São João, de festa junina, etc, eu trouxe ele para frente, e eu criei comunicações dentro da loja, com camisa xadrez, etc, eu vou fazer a mesma coisa, com mensagem de WhatsApp, com posts no meu feed, tá, e vai ter uma unidade, ou seja, eu não vou fazer cada post com uma cor, ou com uma fonte diferente, ou uma hora eu escrevo, e arraia bom, arraia bom, e daí no outro, eu coloco uma letra fina, preta, bem elegante, assim, feliz São João, não ia ficar esquisito, né, então, hoje de manhã, eu vi um post, e arraia bom, tudo xadrez, e daí no outro, algo bem, não casa, você fica confuso, fala, qual que é a mensagem, o que que eu estou tentando absorver aqui, o que que eu preciso comprar, isso é uma outra coisa também, tá, então a gente vai pensar, nos estoques que você tem, então, o que que é o foco agora, tá, passou o dia dos namorados já, mas vamos pensar em dia dos namorados, qual é a oferta de produtos, que você vai concentrar, para dia dos namorados, e qual vai ser, a comunicação principal, que a gente vai usar, tá, então, em loja física, a gente pode variar, pode ser um, o dia dos namorados, pode ser mais sensual, o outro pode ser mais romântico, o coraçãozinho rosa, o outro pode ser mais angelical, o outro pode ser focado, em amizade, por exemplo, e por aí vai, tá, então, definida essa comunicação, para aquele período, e os produtos que você vai usar, é como se você decorasse, o seu Instagram como um todo, para quem prepara post de feed, você só tem essa preparação, antes, tá, para não ficar, cada hora que você vai fazer um post, é como se você tivesse, cada hora, botando um produto no lugar, na loja, sem necessariamente, organizar aquilo, dentro de uma história, tá, falando mais, da questão da história, né, que é o storytelling, e tudo mais, tá, a história, ela é uma forma de engajamento, também, então, nas lojas, muitas vezes, você tem isso, tá, você tem uma parte na frente da loja, que pode ser mais novidade, aí você vai ter os produtos, mais bem vendidos, né, que estão mais ali à frente, vai ter a questão de promoção, liquidação, por exemplo, e tal, e é como se você fosse contando histórias, tá, então, aqui eu tô na parte de, de pijama, aqui eu tô na parte de, uma alfaiataria, aqui eu tô na parte de, e aí, todo aquele entorno, tá contando, uma versão dessa história, da alfaiataria, tá, e de novo, você vai transferir isso, para as suas imagens, tá, outros pontos a se considerar, tá, som, voz e a escrita, tá, então, se você tá trabalhando com o WhatsApp, e mesmo no Instagram, quais são as legendas, quais são as palavras que você vai usar, nesse exemplo que eu dei ali do, do dia dos namorados, ele pode ser mais romântico, ele pode ser mais sensual, então, tem emojis, por exemplo, eu vou usar emoji, ou não vou usar emoji, tá, isso é uma decisão de visual merchandising, tá, qual que é a comunicação, o tipo de comunicação que você vai utilizar, tá, então, ah, vou usar emoji, ah, daí, se vai ser um foco mais sensual, vai pôr lá o foguinho, por exemplo, né, se for um foco mais romântico, vai ter o coraçãozinho rosa, né, aquele outro tipo de coraçãozinho, e por aí vai, tá, então, todas as postagens atreladas, aquela semana, ou aquele período, onde eu vou focar, em um dia dos namorados, mais romântico, as fotos, os produtos, as cores que são utilizadas, as fontes que são utilizadas, tudo vai se conversar, para que isso seja coeso e claro para o seu cliente, tá, virou, vamos, vai virar para trás aqui, né, no meu exemplo, mas virou para dia das mães, por exemplo, mudou o foco, são outros focos de produtos, são outras ofertas, talvez, que você tenha, tá, pode ser que você tenha lá, 3,5% por 150 reais, sei lá, tá, então, se aquele é o foco daquele período, porque foi uma seleção que você fez para um momento, se fosse numa loja, você teria uma mesa central, bem especial, com variedade e volume daquele produto, tá, se você vai fazer uma campanha paga, online, por exemplo, você vai escolher também, produtos que você tenha, uma certa profundidade, porque senão, você vai pagar uma campanha, você só tem duas peças, aí você fez foto, fez a campanha, tudo para vender duas peças, né, é a mesma coisa, uma mesa principal, bem na frente da loja, com um banner, é, imponente, onde, se você vai fazer tudo isso, você necessariamente tem que ter ali, um pouco de profundidade de estoque, variedade também, tá, então, você vai sempre alinhar isso, então, mudei do dia dos namorados, para o dia das mães, qual vai ser a, a essência do meu dia das mães, por exemplo, tá, e quando você realiza essa venda, através de Instagram, WhatsApp, etc, que já aprendemos aqui nos bastidores, o estoque perfeito, lucrativo também, né, quando você faz essa venda, você vai entregar o produto, não vai, e ali entra a oportunidade de você colocar, o seu, o olfato, né, o, um cheiro, né, da sua loja, ou um cheiro daquele momento, tá, pode ser que, ah, seja morango, por exemplo, então, aí, tudo que é de dia dos namorados, vai vir com cheiro de morango, e o brinde vai ser lá um champanhinho, um champanhezinho, por exemplo, tá, então, essa é a história do dia dos namorados, tá, se ela não fizer sentido no dia dos pais, por exemplo, você não vai usar aquele spray, tá, porque o cérebro também tem memória olfativa, então, pode ser que no próximo dia dos namorados, ele se lembre do cheirinho de morango lá, e vai lembrar da sua loja, é aí que entra o neuromarketing, então, a gente consegue transferir as essências, é, do, desses pilares que são utilizados aí no, no, no VM, para a experiência, é, do online também, e finalmente, no atendimento, tá, então, atendimento humano, ele pode não ser ali, próximo fisicamente mais, mas, você vai ter comunicação, por áudio, é, por telefone mesmo, ligando para a pessoa, a forma que você vai escrever, tudo isso deve ser treinado também nas suas equipes, para que tenha, uma consistência no que você está fazendo, e tudo isso vai ajudar com que você consiga vender mais produtos, com mais valor agregado, que as pessoas, não se sintam tão confusas, você vai conseguir vender mais produtos, por venda, por ticket, que você for, é, fechar ali no caixa, se está muito claro, como você usa aquele produto em conjunto, você monta os looks ali, dá alfaiataria, e tudo mais, você tem muito mais chance, de vender mais peças, que fazem parte, daquele setor, da sua loja, ou, setor do seu Instagram, ou, né, do lote de fotos, que você mandou, enfim, então, você consegue transferir, é, entendendo como funciona isso, para você dar clareza, e uma comunicação, que faça sentido, e que faça o seu cliente, se sentir confortável, tá, então, para resumir, o paralelo da loja lá, que é todo, tudo jogado, sutil, pendurado, do lado de um bode de criança, é, e, um banner escrito, com pincel atômico, o paralelo disso, é o Instagram, que cada hora tem uma coisa, tá, uma hora tem um creme, que você está vendendo, aí, está a rosa, desenhada, aí, do outro lado, tá, uma foto, com um fundo, totalmente diferente, ali, com um fundo de uma casa, aparecendo, e é um tênis, entende, fica aquela confusão, o cliente não sabe exatamente, qual que é o foco, o que que você está, de fato, oferecendo, o que que ele pode esperar de você, e, essa confusão, faz com que as pessoas, tendam, a, então, imaginar um preço mais baixo, ou estarem dispostos, a pagar menos, tá, pensem no exemplo, de antiguidades, por exemplo, a gente vê isso, com muita clareza, tá, o mesmo móvel antigo, que às vezes está abandonado, numa loja, que parece que está cheio de cupim, e de traça, e tudo mais, enfim, está sujo, está empoeirado, está sem contexto nenhum, né, do lado, tem lá, um sofá rasgado, e aí, vai ter alguém, um arquiteto, nesse caso, que vai ver, esse produto, vai ver esse móvel antigo, vai achar ele lindo, vai falar, nossa, eu vou ver a oportunidade, e ali ele compra, às vezes, por cem reais, ou tem gente que está doando, porque não sabe o que fazer, com aquilo direito, vai limpar, esse produto, vai dar uma polida, e vai colocar, numa loja, com um contexto lindo, de aquele móvel, fica maravilhoso, e consegue vender ele, por cinco mil, dez mil reais, tá, essa é a ideia, da apresentação, do que a gente faz, então, esse é o encanto, quanto mais encantados, esclarecidos, e confortáveis, os seus clientes, mais, eles vão estar dispostos, a pagar mais, e voltar, e comprar mais peças, de vocês, certo gente?